Pois é, meus amigos, andando no cerrado, aqui em Água Boa, Mato Grosso, bem no cerrado, no entardecer, o que é que a gente encontra? Esse lindo animalzinho está aqui, com um pouco de medo, mas é assim mesmo. O instinto da natureza realmente é se afastar do ser humano. Mas agora que ela notou que eu não farei mal nenhum, ela vem espiar. Olha as cores desse animal. Muito lindo. E pensar que tem gente que mata um bichinho desses. Não é possível. Eu espero que os meus seguidores do meu canal não façam isso. Respeitemos a natureza. Ela é exuberante. E ela resolveu fazer pose para mim. Que bonito, hein? Entardecer de quarta-feira. Não foge, meu bichinho, não foge. O que é isso que eu estou aqui?